Gente, e eu não vou concordar com você nunca, não, fica a vida inteira aqui, você não me manda embora, você não aumenta o meu pagamento, o serviço também não vai render. Não vai render. Mas deixa eu falar, olha, o serviço tá aí, entendeu? Enquanto eu tenho o serviço, vocês estão empregados, é isso que vocês têm que ver. Uma coisa que eu tô vendo, que emprego é o que mais tem, o que não tem é dinheiro. Primeiro, aonde já se viu um pai de família ganhar R$ 1.500, R$ 1.400, R$ 1.600, é o que rola por aí, fazendo hora ainda, fazendo hora. E eu ganho R$ 1.300, nem R$ 1.300 não dá. Aí tem um desconto, aí depois pra mim tirar R$ 100 a mais tem que fazer hora. Aí, e eu pago o aluguel, não sobra nada, aí você tem que pôr na cabeça, e eu vou lá e eu pago o meu aluguel, o aluguel, se eu contar, tá R$ 700. E eu pago o aluguelzinho de nada, uma casinha mochuruga daquela R$ 700, o que sobra, não dá nem pra comer. Aí tem remédio, mulher precisa das coisas que usa, precisa de comprar roupa, entendeu? A gente precisa também de comprar pelo menos um carrinho pra gente andar, pra ir no hospital. Foi bom você falar de hora, João, porque a hora extra tem que acabar, tem que voltar o banco de hora de novo. Então, acabar o banco de hora, tá vendo aí? Aí volta o banco de hora, aí menos dinheiro não bosta da gente. Mas e pra você ir pra cidade, eu já falei pra você, o negócio é o seguinte, você vai trabalhar lá, morar lá no sítio, tem lá a carroça, entendeu? Tem lá um cavalinho bom de carroça pra você ir pra cidade fazer compra. Verdade. Precisa comprar um gás, precisa comprar uma coisa ou outra. Então, só que é o seguinte, só que é o seguinte, você esqueceu que quem gosta de carroça é cavalo. É verdade, quer dizer, às vezes não. Você vai fazer suas compras, você vai de Hilux, entendeu? Meio de transporte, rapaz. Então, meio de transporte é Hilux, é Silverado, é carro novo, entendeu? Os senhores fiquem pinhando moto por aí, rebentam a moto aí de 30 mil reais, no outro dia você compra do Norte da Ilha, entendeu? Espadanga é dinheiro pra tu quanto é lado, agora a gente tem que viver com mil e 300 contas. Eu até vou concordar com você, em parte, mas agora eu vou perguntar pra você, o que seria de vocês, senhor patrão? De nós, senhor patrão? Hum. E eu vou falar pra você uma coisa, eu vou falar pra você uma coisa, a culpa de todos os malos, sabe o que é? É o patrão. Ah, pronto, agora deu. É sim, patrão, é sim, é sim. Porque esse negócio de patrão, que negócio de salariar os outros aí, e negócio de mil e duzentos, mil e trezentos contas, isso aí é coisa de patrão. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Lembra que nós teve uma discussão da outra vez, eu falei assim, aumenta o meu pagamento, patrão. Porque eu vou trabalhar sábado, domingo, direto, vou entrar às seis, sair às seis, porque eu vou comprar um carrinho pra mim, pra ter condição de eu pagar meu aluguel, e uma prestaçãozinha do carro. Aí eu comprei um carro velho, um carro de cinco mil contas, um carro que possessa o carro, você não quer nem ver no seu quintal. Pus ali e você falou, você falou que tava deixando o sítio feio. Aí o que acontece? Eu tive que devolver, porque eu não tive condição de pagar uma prestação de duzentos e cinquenta e cinco reais. Tive que devolver o carro, um carro velho. Mas agora você imagina. Agora, escuta aí o que eu tô falando. Não, mas eu posso falar? Não. Não. Aí o que acontece? Aí você falou que não podia aumentar o meu pagamento, porque todo mundo paga esses pagamentos. Lógico, é lei, é lei. Exatamente. Tá vendo aí com a culpa de todos os balas, patrão? Não é, é lei. É sim. Porque se você não fosse, você podia falar assim, não, João. Todo mundo paga o salário pros funcionários. Só que eu não sou todo mundo. Eu vou pagar pra você, vou aumentar pra você, pelo menos a prestação do seu carro aí. Mas se nós fazermos isso daí, a gente é penalizado. A gente é também, não é assim não. Negativo, porque esse arfanjo aqui, ele é meu, certo? Então, eu faço dele o que eu quiser. Se eu quiser quebrar, eu quebro. Se eu quiser jogar fora, eu jogo. Se eu quiser dar pros outros, eu dou. Não sou penalizado, porque ele é meu, não. Tá entendendo? Isso aí é desculpa pra boi dormir, sabe por quê? Não é, não. Só que, ó, é encher o bucho, ó. Cada vez mais encher no bucho. Tem regra, os empresários... Olha o tamanho da bola que ele tá carregando aí. Os empresários tem regra também, enfim. Hã? Você que não sabe, os empresários também tem regra. Mas... É verdade. Tem o emprego dele, tem gente que nem tem esse emprego. Não, mas ele não reconhece. Não, não tem problema, sabe o que você faz? Eu dou a minha vaga pra você, trabalha aí. Você tá se achando o quê? Você é o funcionário, você tem que ir fazer o seu funcionário. Trabalha o seu funcionário. Se você acha que tem que agradecer pelo esse emprego aqui, pega pra você. Mas, João, imagina se você não tivesse esse emprego. Fala pra mim. Se eu não tivesse esse emprego aqui, com certeza, às vezes, eu estaria fazendo outra coisa. No outro, ganhando 1.200. Você tá querendo comparar o seu salário com o patrão. Não tem nada a ver essas coisas. Não, não tô comparando. E eu só não tô sendo reconhecido. Porque na hora de te pedir pra me levantar às 5 horas da manhã, você se pede. É, mas nós estamos com 5. Escuta aí o que eu tô falando. Quando precisa que eu venha aqui nos domingos limpar a piscina, fazer alguma coisa por aí que tá vindo o pessoal amigo de vocês aí, e eu venho pra cá. E eu não reclamo. Eu venho pra cá, eu limpo a piscina. Não reclamo não, Gabriela. E eu faço tudo que eu tenho que fazer. É isso que eu queria falar. Cala a boca, eu tô conversando. Não reclamo não. O seco tem que ficar quieto. Tá entendendo? Tá vendo? Chega sem educação, não tem como conversar. Mas aí eu vou bater na mesma tecla. É muito ignorante. Vou bater na mesma tecla. Você tá fazendo isso de graça? Já avisei que vai dar merda isso. Com certeza, com certeza. Então não precisa pagar mais dele. Com certeza. Tu não precisa nem fazer, ele xinga. Presta bem atenção. O dia que eu fui pedir pro seu primo ir lá embaixo levantar um posto pra mim lá, ele falou assim, e eu pegar o meu trator pra ir lá levantar? De jeito nenhum. A hora do meu trator é 220 reais a hora. Aí eu peguei e falei assim, mas não vai gastar nem a minha hora. E eu pago 220 pra você. Ele falou assim, não. Mas pra mim levar o trator lá tem que ter pelo menos 4 horas de serviço. Tá entendendo? Aí é onde que eu falo pra você. Tem quem aguente um negócio desse aí? Mas só que você tem que botar na cabeça aqui. Ó, ele vai tirar o trator da garagem. Ele vai gastar, veja bem. Ele vai gastar o diesel, óleo de motor, entendeu? Pneu. Vai ter gasto. E mais é o tempo dele. Você acha pouco? Acontece que pra me levantar cedo eu gasto sapato que tem por pé. Eu gasto meia. Eu gasto até o taco que eu coloco no sapato pra pucar de chulé. E eu gasto roupa. Entendeu? E eu gasto chapéu. Entendeu? Eu gasto tudo. Eu gasto. Ou você tá pensando que eu venho pra cá descalço pelado? Não é não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vai ter que dar roupa pra você também. Era muito mais do que sua obrigação. Imagina agora. O TV do pastrão. Nós temos, veja bem. Nós temos obrigado a fornecer a roupa pra ele vestir. É sim. Com certeza. Com certeza. Você tem que dar tudo. Sapato. Você tem que dar roupa. Você tem que dar equipamento de segurança. Porque esse dia, ó. O cara tava soldando ali pro ser que eu vi ali. O baiano foi lá, levou lá a marca de solda. E tava soldando sem proteção no zóio. E você tá pensando que um zóio custa barato? Não custa. Mãe, mãe. Já que ele tá querendo a roupa através, pega a roupa do meu bisavô que tá guardado lá no baiano. Não, filho. Eu vou dar o talquinho pra ele. A senhora vai dar talquinho, sim. Vai, te lascar. E você fica falando bobagem pra ela aí? Bobagem não. Que tem que acalmar o João. Só eu consigo acalmar o João. Você tá vendo, filha? Não. Você tá vendo? Ó, ele fica escoscando aqui. Você fica puxando o saco dele? Mas só eu consigo segurar o João nessa fazenda. Porque o João, não tem outro que faça o serviço do João. Eu não entendi mais nada. Ela fala de um jeito, eu falo de outro. Tá vendo aí? É porque pelo jeito aí você não tá servindo nem pra bucha de canhão mais. Vai, te lascar. Onde você vai servir um negócio desse? Ó, tão vergando sua cara, pião? Ô, você fala com meu pai, hein? Eu falo o jeito que quiser. A boca é minha? É lógico que é sua. Essa boca muda. Ele fica reclamando de serviço no final de semana, hein? Pra piscina, as coisas. Nós fizemos um churrasco esses dias aqui. Você bem lembra disso. Quanto de carne você levou lá pra sua casa que eu dei pra você levar? Eu dei pra você levar. Ó, se eu falar um negócio pra você, eu assei carne aqui o dia inteiro. Sete horas da manhã eu tava aqui queimando na churrasqueira. Fiquei aqui até as dez da noite suportando cachaça e mentirada suas. E você me deu duas ripas de costela que chegou lá em casa e joguei pro cachorro ruer. Você tá entendendo? E sabe o que eu fiz pra você aqui? Eu assei carne o dia inteiro e servi pra todo mundo, pra mais de quarenta pessoas. Por isso que eu falo que não pode pegar muito pesado com o João. Que ele é bom. O João cuida das coisas. Ele é bravinho, mas ele é bom. Que cuida nada. Então tá bom. Não cuido. Tá vendo aí você, eu é ingrato. Mas eu vou fazer o seguinte. Você vai me pagar esses onze anos de serviço, nem que eu tenho que dar um tapa. Olha, ainda bem que você fica junto com ele tudo esse tempo. Porque se eu ficasse com ele aqui um dia, eu botava ele pra correr. Eu botava mesmo. É por isso que o sítio tá bem cuidado. É por isso. O João não sabe de nada, na sua ausência, o que aconteceu nesse lugar aqui. Olha, eu vou falar pra você uma coisa. Um cabra que nem tu, o dinheiro que me botava pra correr, você pode ter certeza. Se eu lhe passo o arfange no pé do chifre, pra te lascar. Imagina. Aonde você assinou um negócio desse aí? Não existe isso não. Patrão, veja bem. Olha, vocês têm quatro fazendas, juntando com a outra lá do Grotão. Quatro fazendas. Carro de aluguel, vocês têm mais de vinte. E daí? E daí? E daí? Deixa eu falar, não cortando o assunto. Nós trabalhamos pra isso. Nós conseguimos sair de suor. Não, não senhor. Suor nosso. Não, senhor. Não, senhor. Não tem nenhum trabalho de suor que você amai o trigo trabalhando pros outros que você consegue tudo isso. Não me me lavaste. Não me me lavaste. Não, rapaz. É sim. Não, João. A gente tem, não. A gente tem uma herança muito grande. Olha aí, tá vendo? Uma herança. Ó, aquela fazenda que eu gostei pra você que eu queria. Ela falou, João, eu tô comprando essa fazenda aqui. O que que você acha? Ó lá, você que sabe, patrão. O dinheiro é seu. Tá certo. Mas só que eu quero que você dê um apoio pra mim pra dividir os funcionários. Lá vai. É lá vai. Mas como é santo? Mas como é lavagem? Um cabacorno que nem tu que nunca deu um prego pra ninguém. Não tem dinheiro pra fazer nada, rapaz. Pode se lascar. Não tem jeito. Meu pai não é corno não, viu? Não é não. Não é não. Não é não, foi. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você quer o quê? O problema disso aí, deixa eu falar pra você, o problema disso aí, é o meu irmão, olha, eu já falei, já falei pra ele, você é irresponsável, você ficou todo esse tempo lá, quando eu tava lá no hospital, lá em coma, você botou, perdeu o João. Por quê? Tudo que eu falo pra ele não obedece. Não obedece o mesmo. Não obedece o mesmo. Porque quando você chamou pra cá, o seu irmão, aquele corno, ele ficava fazendo promessa aqui, não, porque aqui você vai cuidar tudo, você vai ser só caseiro aqui, seu trabalho é ser caseiro. E aqui é o seguinte, aqui você é como se fosse dono. Aqui você vai ter seu salário, não vai pagar muito bem pra você, não vai dar condição de você comprar sua casinha, não vai liberar o depósito de você comprar nada, mas contando no lugar, e vem com a mentiraiada. E até o carro que eu tinha aqui, eu lembro que eu tinha um carrinho muito bom, quando eu mudei aqui uns anos atrás, vocês põem na minha cabeça, que era pra mim dar fim, que tava muito feio, que eu merecia um carro melhor. Quando eu vendi o carro, aí vocês vêm pra cá, me dão uma bicicleta barra forte sem breque. Não, João, não, João, não foi só a bicicleta, João, você esqueceu, João, e aquela pata, João, com seis patinhos, tudo morelinho, João, pretinho, aqueles patinhos. Outra coisa que me deixou morrendo de raiva, que vocês me deu aquela pata sendo que nem de pata eu gosto. Quem quer com pata, patrô? Ai, João, se você vendesse o ovo daquela pata, João, você já ia ter um monte de dinheiro guardado, João. E, ô, então, na vez não, talvez se eu tivesse feito uma gemada e desse pro conde de seu pai de bebê, talvez se tivesse dado mais certo. Ai, você não tem também o pai, moço, oxe. Ô, gemada de fato. Aí você fica falando, né? Aí eu ganho pouco, ganho pouco, mil e trezentos reais, mil e trezentos comandos por mês. Você ganhando isso daí, entendeu? Você fica esbanjando. E se você ganhasse dois, três mil reais por mês? Já avisei que vai dar merda isso. Alça, seu mal arranhado, ô desnutrido, pançudo dos quintos. Você não tá vendo que mil e trezentos reais, você tá vendo que não serve pra nada? Se alguém mil e trezentos, mil e trezentos menos sete cento de aluguel, sabe a quanto? Sabe a quanto? Não, me responda. Agora eu vou lá, eu vou lá e pago a força, que é mais duzentos, pago mais noventa de água. Quem sabe pra mim, hein? Aí tem o remédio, aí tem a roupa, tem o leite, tem a comida, tem o açougue. Por isso que eu falei, eu amo. Ele vai dando um jeito, dando um jeito, só de furicar. Pois eu não, pois eu amo os pobres, sabe por quê? Porque os pobres... Vocês são muito mal agradecidos, isso sim são. E eu não tô chamando sua atenção, porque você não entende mais nem de horta. Não entendo o seu nada. O negócio é o seguinte, ó. Os pobres, eles se reúnem pra comer, pra melhoria. Eles ganham pouco e eles se reúnem e eles começam, sabe fazer o quê? Eles começam a dividir ali e tem aquela festa e aquela coisa boa. E todo mundo da base, todo mundo. Agora eu chego na casa de um sujeito mal arranhado. E outra. Cala a boca, tô falando. Deixa eu falar. E eu que tô falando, você escuta aí. Eu vou cantar sem, João. Toda festa. Cala a boca. Não. Ele era convidado. Convidado. Ia lá convidado, fazia questão não convidar ele. Sabe por quê? Agora ele fica falando bobagem. Sem ele não tem festa aqui não. Entendeu? Por causa dele toca viola. Convidava eu, sabe pra quê? Pra poder lavar a piscina, assar a carne. Outra hora era matar o porco. Outra hora era abrir o portão, ficar de segurança. Você é o nosso violeiro, João. Se você não tem festa, João. Eu sou escravo aqui nessa droga dessa fazenda. Isso que eu sou. Ai, por que você não pega descendo? Suma então. Eu não chamei a portada. Não interessa. Eu chamei a folha do porco. Vai. Olha, você não me chama de porca não, hein. O negócio é o seguinte, patroa. Ó. Eu vou falar com o senhor o negócio. Ô, a senhora vai aumentar o meu pagamento e acertar todo o meu tempo de serviço ou eu vou ter que tomar as providências. Aí vocês escolhem. Acerto. Tá entendendo? Eu acerto tudinho, João. Mas embora você não vai. Você vai acertar na parte sua. Nossa. Mas no meu bolso não vai sair nada. Fica tranquilo que eu vou acertar com o João. No meu bolso não. E eu, ó. Do seu bolso não sai, sabe por quê? Porque você é o miserável. Você é o miserável. Você guarda pra gostar no seu interço, seu escungado. Você como que fala? Ó. E outra coisa. Foi uma maçatura, viu? E outra coisa. Eu tô indo embora daqui e vocês, quando me chamar pra conversar aqui, vocês me chamam pra alguma coisa que eu peço. Não me chamam pra jogar a conversa fora não porque senão eu vou fazer... E eu vou soltar os cachorros. Cabacô sem qualidade.